Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Somos uma empresa especializada em treinamentos de agentes, e principalmente espiões para a força de todo o mundo. Não sei bem de que lado esse cara tá, a questão é, o país todo come nas suas mãos. Kita, ele é muito poderoso, ninguém ousa dizer não a ele. O que você quer que eu faça? Foi papo até demais. Você é a melhor, Kita. Eu quero que você treine a melhor equipe de segurança que esse país já viu. Só os melhores dos melhores. Ele virá aqui amanhã. Conto com você. Só refrescando a sua memória, a minha mãe piorou, não posso me envolver muito. Eu preciso tomar conta dela. Eu sei, mas sabe que ganharia bem melhor, né? Trabalhar em tempo integral é bom para ambas as partes. Cleide está sobrecarregada, se ela me deixar, não sei o que fazer. Tudo bem, apenas se cuide, a gente dá um jeito. Eu tô esgotada, eu vou pra casa. Pois é, eu bebi foi todas. Hihihi. E aí, maravilhosa? Fala, mina louca, que tal ir na boate hoje? A Angelina vai beber todas de novo e vai dançar no palco. Pode crer. Não posso, eu tenho que ir pra casa, né? Ai, você trabalha demais, eu hein? Relaxa. Vocês sabem da minha situação, né, coisinhas? Tudo bem, mas depois eu vou ter que dizer, eu avisei. Quando você virar titia e morrer solteira, escutou, Fia? Por isso eu tenho o meu boy, hoje ele não me escapa. Hihihi. Ai, ai, que garota e sem futuro. E antes que eu esqueça, aquele seu ex lindo te ligou. O que é que tem? Ele vem te buscar hoje e depois me agradece. Seus filhotes de preá, cês não fizeram isso. Esse estresse todo é falta, cê tá na seca. Ai, suas falsiones. Como puderam me apunhalar pelas costas dessa forma? Tchauzinho e ótima noite com aquele seu boy delícia. Ai, que coisa. Oi, minha rainha. Qual foi o nosso trato? Eu não me lembro, moranguinho. Você não me perturba e eu não te perturbo. Filhote de preá. Eu sou lindo, as minas piram e os boys querem minha perfeição. Parece o Chucky dentro de Invocação do Mal com um exorcista. Vê se eu larga do meu pé e me deixa em paz, tá? Mas... Exhh, semente do mal. Vou falar devagar pra você me acompanhar, tá? Vai ver se eu tô na esquina. Ouviu? Eita, bicha zangada. Mano do céu. O que é que você quer? Ai, que estaco, Aiden. O que que você quer, hein? Olha a boquinha suja. Espera, Kita. Eu posso te dar uma vida boa. Você sabe disso, né? Eu sou milionário. Você pode ficar em casa ou sei lá, faz o que quiser. Ah, eu não quero saber. Você e seu dinheiro. Eu sou independente. Trégua. Uma trégua, tá bom? Eu sinto falta da sua amizade e tudo o que vivemos, amiga. Então, amigas? Tudo bem. Eu só peço que não me sufoque. Você tem um sério problema de ciúmes. Só não tente me controlar, tá? Vamos ser somente amigas. Antes eu tava em uma fase ruim. Tudo bem. Só não me magoe de novo. Eu te prometo! Alô, Cleide? Exatamente. Como eu tinha te prometido, são 50 mil à vista. Mas... Se demita imediatamente. Ah, por favor, Cleide. Eu não posso ficar sem você. Hoje é um dia super importante. Eu não posso faltar. Me desculpa, mas eu preciso sair da cidade. Meu marido foi transferido. Obrigada por tudo. Ai, agora o que que eu faço, universo? Bom dia, moranguinho. O que que houve? A Cleide se demitiu e eu já não sei o que eu faço. Posso ver a Dona Joana? Vem comigo. Ela piora a cada dia. Tem dias que é melhor que o outro. Ela lembra quem eu sou. Pode ir pro trabalho. Eu fico com ela. Eu não poderia te pedir isso. Eu conheço a Dona Joana. Há muito tempo. E você sabe disso. É um prazer pra mim. Tudo bem, Dona Noninha. Não me chama assim, não. É a única coisa que você come, seu bobo. É economia de tempo e um potinho. Muito obrigada. Dona Joana, vamos jogar carta? Isso mesmo. Mostre a esse órfão o lugar dele. Ei, deixem ele em paz. Não adianta. Eles são da minha sala, Kita. Por que você não tá na escola, hein? Porque eu queria visitar você e a mamãe. E eles acabaram me seguindo. Seu melequento, eu pago seus estudos pra você ficar na escola. Entendeu? Eu entendi. Final de semana, vamos treinar. Mas somente pra você se defender, tá legal? Ok. Te amo, Mika. Eu só quero que você tenha um futuro brilhante, Curi. Ai, eu vou tomar café. São cinco maçãs e três tortas, né? Mas é claro que eu quero me casar com você. Digo, pode ficar com o troco. Não é necessário. Me deixou falando sozinho. Pra senhora. Mais tarde eu trago o almoço. Você é boa demais, Mika. Obrigada, meu anjo. Ué, tá cego, senhor? Tá confortável? Geralmente não é problema, mas estamos na rua. Só pode estar faltando espaço nessa rua enorme. Calma aí, esquentadinha. Me desculpa. Tudo bem. Eu resolvi ir andando, porém não conheço essa cidade. Pode me ajudar? Hum, pra ser sua guia de turismo, vou cobrar, hein? Olha que maldosa. Mas no seu caso eu pago qualquer coisa. Eu tô brincando, seu doido. Quanto seria? O quê? Para ser minha guia. 10 mil dólares. Feito. Ai, que doideira. Se você tentar alguma coisa, tá morto. Esse é o parque da cidade. Esse é o pet do parque. Vamos? E por último, o shopping mais badalado da cidade. Somente a alta e a elite frequentam esse lugar. E você? Eu? Não, eu sou pé no chão. Já são nove e meia. Eu pego as dez no trabalho, desculpa. Você trabalha? É, eu trabalho sim. Me leva em um último lugar? Já tá querendo se aproveitar, né? Qual é o endereço? Qual é o endereço? Eu não te prometo nada. Isso não é possível. Aliás, me chamo Henry. Me chamo Kita. Vem comigo, parceiro. Aconteceu alguma coisa? Ele é o novo chefe da cidade, Kita. Que? Eu andei com ele a manhã toda. Você é muito sortuda mesmo. Não vê nada demais. E está entregue. Vou bater o ponto. Nem adianta. Ela tem um ex-namoradinho de infância que não larga dela. Ela também não dá moral para mais ninguém. Ela ainda gosta do ex? Claro que não. Quero toda a ficha dela. Vamos nas negociações. Quita, minha cheirosa. Prometo ser gentil. Que negócio é esse de gentil? Quer morrer? Kita é minha amiga, chefe. Perdeu o juízo? Eu tenho gostos de se dar. Eu estou no chão. Eu estou no chão. Eu estou no chão. No chão. Tô chocada. O chefe é um boy Magia. Me larga, cafeta. Tenho que soldar o chefe. Ah, quieta esse fogo, garota. Ai, depois se falamos, chefinho. Se concentra, morango. Não é possível. Todo treinamento que eu dei pra vocês. Eu vi mais de 100 agentes hoje. Você deve estar exausta. Eles são ótimos, o problema é que você é fantástica. Decidido, vamos fechar o negócio. Vou pegar o contrato. Com licença. Olha, eu não tenho 10 mil dólares aqui, mas esse cartão de crédito é sem limite. Que louco, você tá falando sério? Trato é trato. Por hoje de manhã. Você tá agindo assim porque tá possuído ou tá só zoando com a minha cara? Calma, invocada. Não tô brincando, é seu. Um adiantamento de salário. Eu quero que você seja minha guarda-costas particular. Não aceito um não como resposta. Me desculpa, mas eu não posso me envolver em trabalho assim. Minha mãe precisa de cuidados especiais. Entendi. Outro dia você me conta sobre isso. Então é um não. Não negue assim, que eu me apaixono. Vamos assinar o contrato? Até depois. Sua louca, o que foi aquilo? Bicha, você nasceu com a bunda virada pra lua, foi? Só pode, né? Como é que ela ia explicar isso? Eu tropecei nele. Só isso foi um acidente. E aquele seu ex lindo, desembucha. Se ele não fosse tão possessivo e controlador, vocês com certeza estariam juntos, né? Ele tá com a minha mãe, vocês acreditam? Ele sempre foi meu melhor amigo. Onde? Que fofinho! Casa com esse boy, miga! Quantas não se matariam só pra sair com ele, sua surtuda? Casa em vocês com ele. Eu vou pra casa. Tchau! Vai, moranguinho! Ei! Acorda, Aiden! Por que você falou do meu apelido de infância pra feia, Angelina? Afi, seu fofoqueiro! Filhote de pré-á! Eu contei nossa história. Sua apelida não poderia faltar. Obrigada por hoje. Eu te devo uma. Se cuida, viu? Quem é o infeliz filho de uma fruta que me perturba essa hora? Meu pai do céu, essa pessoa não tem cérebro. Ela tem cocô na cabeça! São seis da manhã! Ai, o infeliz! Hoje eu mato um! Ah, mas só pode tá zoando com a minha cara, não é? Entra logo! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É só depois das oito da manhã. Eu estive pensando a noite toda e não consegui dormir. Não podia esperar. Eu quero que você trabalhe para mim. Como minha guarda-costas pessoal e período integral. Olha, com todo respeito de coração. Que? Espera! Você não tem medo de mim? E eu lá teria por quê? Todos têm. E as mulheres nunca me dizem não. Então, acostume-se com ou não. Já disse, não negue assim que eu me apaixono. Vem comigo. Primeiro, meu pai faleceu. E minha mãe entrou em uma depressão. Era uma depressão profunda. E ela se fechou em seu mundo. Só que depois, ela se perdeu por lá e nunca mais voltou. Ela é praticamente como uma criança agora. Eu sinto muito. Você não tem nada a ver com isso. Por que você não coloca ela em uma clínica? Eu vi uma. Porém, é 15 mil por mês. Mas ela é perfeita. Mas eu não tenho como pagar. Eu pago. Mano, isso é sério? Tem um cartão que eu te ofereci. E faça um contrato vitalício. Moranguinho? Esse é seu príncipe encantado? Que fofinho um moranguinho, é? Cala a boca! Eu vou fazer o nosso café, tá mãe? Eu quero torta e pizza. Quer café? Eu vou aproveitar e tomar banho. Sim, claro. Qual o nome da sua mãe? É Joana. Moranguinho, traz meu biquíni que hoje eu vou nadar com os golfinhos. Pode deixar, mãe. Não tenho filhos, moranguinho. Eu tenho? Tá vendo só? Você tá linda. Obrigada. Você também tá um gato. Bom dia. Eu tô atrapalhando alguma coisa? Não atrapalha nada. Esse é o meu novo chefe. Ah, entendi. Henry, esse é o meu melhor amigo. Hoje eu consegui uma outra enfermeira. Então hoje você não precisa se preocupar. Tem certeza? Sim, minha mãe estará em ótimas mãos. Ah, então até mais tarde. Não quero atrapalhar vocês. Mais tarde eu passo aqui, tá bom? Tudo bem. Se cuida, moranguinho. Então eu sou o seu chefe, né? Eu fico todo arrepiado com você falando assim. Algo te possuiu ou você perdeu o juízo? Eu só falei isso pra ele me deixar em paz. Na escola que você se formou, eu sou o mestre. Moranguinho. Me solta. Pede, por favor. Zé o besta. Ele é o meu melhor amigo, mas também é o meu ex. Ele é ciumento e possessivo. Ele acha que porque tem dinheiro, pode comprar tudo o que bem entende. Só que eu não tenho preço. Tá certa. Vem trabalhar comigo, vem. Não. Bom dia. Sou a enfermeira Juliana da agência. Vem comigo. Eu vou te mostrar tudinho. O senhor é o príncipe Henry, não é? Sim. É uma honra, príncipe Henry. Posso tirar uma foto? Pode. Podemos? Sim, desculpa. Vamos, amiga. Vamos na boate hoje. Por favor, diz que sim. A enfermeira já concordou. Vai. Sua mãe está em ótimas mãos. Eu não vou demorar, tá? Olá, meninas. Oi. Oiê. Eu vim perguntar se vocês querem beber alguma coisa. Já que hoje é sexta-feira. Perdão, querido, mas já temos planos. Vamos na boate. Vamos na boate. Eu não conheço essa cidade direito, então onde fica? Isso não te interessa. O que? Isso que ele ouviu. Até parece. Até parece. Você pirou de vez, foi? Sua surtada, maluca. Eu quero uma vaga com ele, cabeçuda. Tanto faz, maluca. E o senhor pode sair, por favor? Esse é um vestuário feminino. Até parece que eu incomodo. Incomoda sim. Xô, xô, xô. Sai daqui, coisinha. Eu, hein, moranguinho, se quentada. Agora vamos indo. Vamos buscar as bebidas, ok? Esperem, vamos devagar. Ai, miga, relaxa e se joga. Ah, vamos lá, miga. Vamos curtir a vida. Tudo bem, suas chatas. Vamos, bebê. Bota tudo pra fora, você vai melhorar. Isso aí. Eu amo vocês. Eu terminei com o meu boy. Eu não quero esse bagulho de jeito nenhum. Eu vou ligar pra ele e me deixar em paz. Eu perdi a mina que eu amava, cara. Só por ter sido imaturo. Eita, supera, meu. Eu namoro com ela desde os 14 anos. Somos amigos desde sempre. Somos amigos desde sempre. Ela ainda é virgens, acredita? Quanto a isso, deixa que o pai resolve. Coloca na bebida dela e... Coloca na bebida dela e... Tá feito. Que tipo de homem você pensa que eu sou? Ok, me desculpe então, senhor certinho. Me dá isso aqui, vai. Coloca os comprimidos aí e dá a bebida pra ela. Nossa, eu também tô aqui. Vamos dançar. Primeiro em uma bebida. Quita, você tá bem? Aham, eu tô bem, chefinho. O que você fez? Eu não fiz nada. Ela que bebeu todas. Depois ela correu pra mim. Quita, isso é verdade. Você é tão cheiroso, chefinho. E é tão quentinho. Eu vou levar ela pra casa. Nem pensar. Pode ir para a sua casa. Sim, acompanha esse elemento até a saída. Oh, droga! Chefe, mais alguma coisa? Só chame todos. Vamos pra casa. Sim. Pode ficar nesse quarto. Nem fica comigo. Que? Eu não quero ficar sozinha. Quita, espera. Você continua linda. Vem comigo. Vem comigo. Onde? Vem comigo. Ah! Vai tomar banho, moranguinho. Não, seu chato. Ah! Boa noite. Ah! Mãe, que dor de cabeça. Moça. Na minha cabeça vai explodir. Crê-me em Deus, pai. O que ele tá fazendo aqui? Onde é que eu tô? Bom dia, moranguinho. É, o que aconteceu? O que a gente fez? O que você acha? Eu prefiro não lembrar. Não sou um covarde. Nunca faria nada com uma pessoa indefesa. Muito obrigada. Vamos tomar café? Claro. Você tá todo vermelho. Quem trocou a minha roupa? Vamos tomar café. Vem. Você é perfeita. Engraçadinho. Você também não é de se jogar fora. Ontem você disse que eu era lindo e cheiroso. Hum? Que? Você estava delirando, né? Você aceita agora? O que? Ser minha, somente minha. Aceita ser minha guarda-costas? Contrato vitalício. Eu quero ler esse contrato. Justo. Vem comigo. Onde? Você tem uma praia particular? Que rico. Nossa. Essa casa tem suas vantagens. E por que você tá de meia? Não é muito seguro ficar pisando na areia. Nossa. Que bebezão. Eu amo andar de escalda. Sentir a terra, a areia nos pés. Tenta, poxa. Não. Obrigado. Vai logo. Se não, eu vou embora agora mesmo. Ah, tudo bem. E aí? Não é, não é tão ruim. Vamos tomar banho? Aí não. A água tá muito fria nessa hora. É sério? Quê? Eu tenho que ir pra casa. Relaxa. Eu já falei com sua enfermeira. Vou pagar o triplo pra ela. Abusado. Só fica comigo sábado e domingo. Eu preciso da minha guarda-costas em período integral. Tudo bem. Só que é mais tarde e eu tenho que ir pra casa. Meu irmãozinho vai pra casa hoje. Tudo bem. Vou tomar um banho então. Bom dia. E você é? Eu trabalho pro Henry. Eu sou o Dila. Irmão do Henry. Sou o Keta. Prazer. Sua roupa... O Henry me emprestou essa roupa. Entendi. O que você tá fazendo aqui? Meu querido irmãozinho, papai mandou conferir por aqui. Tem três dias que você chegou nesse país. Você já fechou o acordo do Caribe? Não tive tempo. Por que você tá distraído, hein? Mas entendo sua distração. Keta, vem se arrumar. E depois ele terminou comigo. Eu acho que eu vou desistir de homem, sabia? Até mais tarde, chefinho. Hoje eu preciso que você use sua melhor roupa. Vou te levar a uma reunião. Sou sua guarda-costas. Você é minha acompanhante hoje. Tá legal. Ah, eu não sei o que vestir. Mas vamos te ajudar, é claro. Pai, você é tão linda, sabia? Você é muito novinho, Mika. O menino sabe apreciar belas coisas. E aí, como eu tô? Deus nos livre. Arrasadora! Seu príncipe chegou! Bobas. Tudo bem vocês ficarem com a minha mãe e com o Mika? Vai logo, mulher! Eu amo esse baixinho. Você está fascinante. Filha, seu príncipe chegou? Mamãe. Ele é lindo, moranguinho. Eu não demoro. Isso, eu vou fazer pudim. Ela faz pudim? Ela ama cozinhar. Senhores, boa noite. Mas que bela acompanhante. Uma fascinante garota. Obrigado. Vamos começar as negociações? Senhores, boa noite! Por que que sua guarda-costa tá por aqui? Qual a necessidade disso? Não é da sua conta. Senhores, dê pra gente dez minutos. Já volto, ok? Vida de magnata é complicada. Quê? Atenção. Eles quase não têm tempo pra nada. Isso é verdade. O Harry é um ótimo rapaz. Parece gostar muito de você. O Harry é um ótimo rapaz. Minha querida, tenho muitos anos de experiência. Eu sei enxergar um bom coração quando eu vejo. Você tem um ótimo coração. Essa é a verdadeira beleza. Sei que nesse meio você pode se magoar. Então tenha cautela. Não confie em todos. Obrigada pelo conselho. Se eu tivesse umas décadas a menos, te pediria em casamento. Podemos conversar sobre o acordo do império? Não precisamos mais conversar. O contrato é seu. Você sabe muito bem escolher suas companhias. Meu império estará em ótimas mãos. O meu cartão. Me ligue se precisar. Muito obrigada. Te trago comigo porque fico com saudades. E você ganha o mais velho? Aff. Tá com ciúminho, é? E lá sou homem de ciúmes, Minion. Vai de uma vez assinar esse contrato. Já volto, Minion. Com licença, você viu o Henry? Por quê? Os seguranças falaram que você entrou com ele. Ele está em uma reunião. É como sempre. Eu espero. O que você é do Henry? Eu trabalho pra ele. Ótimo. Me traga um champanhe. Eu trabalho pro Henry. Querida, escuta aqui. Se você quiser continuar trabalhando, faça o que eu mando. Quê? Eu sou a noiva dele. Kita, Mindy. O que você está fazendo aqui? Deu saudades do meu noivo. Ensina a sua noiva a tratar as pessoas, por favor. Kita! Não admito que você interfira na minha vida. Eu tenho certeza que você se arrependeu de ter me deixado. Supera. Eu e você, nunca mais. Nós precisamos fechar o contrato do Império. Nossa herança está em risco. A gente pode falir. Enquanto você está enfeitiçado pela Kita e não se importa. Eu assinei o contrato. Ela me ajudou. Voltou, é, bebê? Henry já te usou bastante. Se valoriza, mulher. Cala a boca. E você vai me ajudar a conquistá-lo. Nem ferrando. Kita, espera! Não, vai ficar com a sua noiva. Sua boba. Eu não tenho compromisso com ninguém. Mas... Mas nada. Vem aqui, vem. Não, sai. Está com ciúmes? É, meu love. Euzinha? Perdeu a sanidade mental? Foi. O dia que eu tiver ciúmes de marcha, o mundo acaba. Não fala besteira. Se faltou, voar nela. Engraçadinho. Abusado. Kita. Eu sou completamente apaixonado por você. Eu sei. Af, só isso? Ida. Vamos para casa? Senão, vou te agarrar aqui mesmo. Você não é louco? Me coloca no chão. Ai... Bom dia. Bom dia. Vou pegar seu café, ok? Que boy divino, olha. Já volto, minha moranguinho. O que você está fazendo aqui, Dillon? O que você tem, ô garotinha? Todos ficam nessa sua gravidade? Será que é teu cheiro? Essa pele? Esses cabelos? Você é bem bonitinha. Mas segura tua onda. Meu irmão não fica com ninguém. Ele ilude todas. As virgens são seu prato principal. Somos metade vampiro e metade demônios. Não acredito. Você era virgem. A ex-noiva dele também era virgem. Ele também prometiu o mundo para ela. Não passou de três meses. Supera. Ele é assim mesmo. Porém... Eu posso te assumir. Será tudo seu. Seja minha e eu te faço minha mulher. Credo, sai. Você ficou completamente louco, né? É dinheiro, né? Não é por nada não, mas tenho muito mais que meu irmão. Eu gosto do seu irmão, Dillon. Eu vou te fazer minha mulher. Olha, não é da sua conta, mas eu sou virgem ainda. Eu tenho um contrato vitalício com seu irmão. Assinado em cartório pelo meu advogado. Estou muito satisfeita, Dillon. Você é muito ousada, moranguinha. Eu estou fraca, Dillon. Seu sangue é doce demais. Parece uma droga feita sobre medida para mim. Você vai ser minha, viu? Você é louco. Você não imagina o quanto. Você vai se arrepender. Ela é uma qualquer. Só porque ela te rejeitou? Sai da minha casa agora. Agora. Eu esqueço que você é meu irmão. Você está bem? Sim, eu quero ir para casa. Calma. Me leva agora. Tudo bem. Você ilude todas, Zé? Todas as garotas que você fica? Amor, isso é conversa do meu irmão. Nunca fiquei com ninguém. Porque ninguém tinha mexido comigo. Só isso. Amor, você está bem mesmo? Entendi. Por isso que eu trabalho para você, né? Quê? Eu só apenas fui empregada, Henrique. Eu fui muito boba. Não vai tomar café? Vai se lascar. Você tem certeza, amiga, que vai pedir demissão? Eu vou sair dessa profissão. Vou viajar. Vou ver o pôr do sol. Respirar. É verdade. Você merece. O senhor Castellani me chamou para trabalhar com ele. Mas como sua chefe da guarda. O moço se apaixonou, hein? Ele disse que eu faço ele se lembrar de sua filha. Falecida. Minha nossa desculpa. O que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Ficou louca, Henrique? Escuta aqui, se eu serve para nada. Aprenda, seu homem. Se eu te pegar, dama uma de covarde novamente. Não vai ter uma próxima vez. Obrigada, Carter. Disponha. Você tem certeza? Você é a melhor guarda-costas que eu tenho. É por causa do Harry? Vamos comigo para Los Angeles. O Harry assumiu essa cidade toda. Eu vou embora. Eu posso tirar umas férias antes? Justo. Te dou três meses por minha conta. Você é um ótimo chefe e meu melhor amigo. Você merece, Moranguinho. Bobo. A areia é realmente gostosa. Minha moranguinha. Viu? Isso é muito bom, mãe. É sim. Fala, Baixinho. Senhora Joana. Está linda hoje. Vamos viajar, príncipe. Quita está em casa? Está no quarto. Quita vai começar a gritar. No, o que você está fazendo aqui? Sou todo errado. Baralhado de defeitos. Eu tive medo. Fui um babaca. Errei por não valorizar a sua presença. Não, te dei valor, mas a real, você me deixava seguro. E eu me apaixonei por você a primeira vez que eu te vi. O fato de você trabalhar comigo e estar comigo todo o tempo, pensei que fosse suficiente. Como é, seu boboca? Vai com o seu emprego bem pra longe de... Errei em não dizer que preciso de você comigo. Eu não sei viver mais sem você, Quita. Eu caso agora com você, se quiser. Convencido. Eu não quero me casar com você, não, tá? O que você quer, moranguinho? Isso é golpe. Aceita ser minha? Somente minha? Aceita se casar comigo? Aceito sim. Te amo mil milhões. Amor de vampira é para sempre, viu? É bom mesmo. Queria te dar um mundo, mas meu mundo é você. Vamos para a sala ver nosso bebê. Ela está com a feia, Angelina e sua mãe. Henry, vamos agora. Tá legal. Eu achei tão lindo vocês terem ficado juntos. Ela é minha metade. Eu te amo, meu nenenzinho. Vamos nos casar mês que vem. E eu estou grávida de cinco meses. Amiga, é que tudo. Parabéns. Muito obrigado. O crédito é meu. Besta. Meu bebezinho, vem com a mamãe, vem. Onde está a minha mãe? Onde está a minha mãe? Está tomando banho de piscina. Filha, vem nadar. A água está quentinha. Nem pensar. Henry, eu vou te matar. Eu vou fazer pudim. A minha mãe estava de meia. Eu ensinei isso a ela. 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 Eu ensinei isso a ela.